Então vamos lá Agora vamos trabalhar com outra etapa aqui Que são as animações Nós temos aqui como eu falei Para esse tipo de projeto que nós iniciamos Diversos recursos Entre eles a guia de animações Aqui na guia de animações Nós temos animações para cores Para gradação Para retângulos Bitmaps Diversos tipos de animações Não é foco do curso utilizar animações Mas é foco aqui Passar um pouco da programação E explicar que existem esses recursos Então aqui dentro, por exemplo O que eu gosto de fazer é da seguinte forma Eu seleciono um objeto E aqui dentro de uma opção, por exemplo De posição ou de rotação Nós temos a opção de inserir Uma rotação via animação Então eu tenho aqui, por exemplo Um create new float animation Que vai fazer uma animação De acordo com o valor float Um valor aí do tipo double Que você inserir Então eu vou colocar essa opção Ele já cria para mim Um objeto Um float animation Já já nós vamos aprender A configurar esse float animation Pode até selecionar ele Aqui ele vai ter informações Da duração dele O tempo Eu vou deixar padrão de 0.2 Vamos ter aqui O tipo de animação Que ele vai fazer Ele vai fazer baseado Em um ângulo de rotação Onde vai começar em 0 E terminar em 360 Só para que ele gire todo Aqui inclusive Eu vou até colocar Uma outra cor aqui dentro Porque se ela ficar Em uma cor única Não vai ficar muito bom Para a gente poder Estar visualizando isso Então em vez de colocar aqui Vamos até clicar aqui em cima Dentro do meu bitmap Ok Vamos inserir então O seguinte Vou colocar um gradiente Para ele Só que eu vou vir Diretamente no fio Vou até apagar isso aqui Não vou colocar Gradiente animation Não acabei clicando errado Não vou misturar nada disso Não Vou somente aqui no fio mesmo E vou fazer então Um preenchimento Aqui Vou fazer o seguinte Gradiente Isso vai ficar mais fácil De trabalhar Estou fazendo isso Porque nesse caso Eu preciso de ver ele rodando E se ele tiver uma cor só Fica mais difícil De ver a rotação Dessa forma aqui Vai ficar um pouco mais fácil Quem vai iniciar essa rotação Esse meu botão Então vou dar um duplo clique nele E vou falar aqui O meu objeto Que se chama float Se eu não me engano Vai ser float animation Porque eu não troquei Ctrl barra de espaço Ele já te dá O nome do objeto Float animation 1 Eu não troquei o nome dele Na propriedade enable dele Ela vai ficar habilitada Quando eu clicar nesse botão Então deixa eu verificar Se o float animation Ele está Com o enable false Ele tem que estar Com o enable false Eu posso deixar marcado Ou false Eu vou deixar false Porque é mais comum Você chamar A animação A partir do código Como eu fiz aqui Clicando nesse botão Se eu mando executar Vamos verificar aqui Clico nesse botão Ele faz a rotação Em 360 graus Como foi pedido Só que depois Ele volta ali Ele continua Habilitado Eu tenho que mandar Desabilitar Tem que fazer um procedimento Para a gente poder Conseguir iniciar A rotação E parar A duração foi de 0.2 Então foi bem rápido Tudo isso Você vai conseguir definir E controlar Do animador Vou colocar aqui Por exemplo 3 Então ele vai rodar Em 3 segundos Vamos atualizar Ele fez os 360 graus Em 3 segundos Reparem por essa parte branca Aqui acima Vou rodar de novo Ela vai rodar toda Até chegar Em 3 segundos No tempo que você Definiu ali Então assim O Delphi Ele tem esses recursos De animação É muito fácil Aplicar E muito fácil De configurar Aqui basicamente Eu só defini No código O momento em que Ele iniciaria Essa animação Então ele iniciou Essa animação Quando eu cliquei No botão Se eu começo A colocar um timer Por exemplo Ele já começa A me dar Muito mais opções Para trabalhar As configurações Da animação Então eu poderia Mandar ele rodar De tempo em tempo Então toda vez Que fosse chamado Aquele timer Ele executava Uma animação Então assim Dá para a gente Estar mesclando Tudo aquilo Que foi passado Nas aulas anteriores Com as animações Lembrando que Se o seu foco É sistema Para desktop Você não vai ter Tanto proveito Assim Nas animações Até hoje Nenhum programador Utiliza Muita animação Ou quase animação Nenhuma Para sistema desktop Como eu falei Tem sido muito Utilizado Em aplicativos Mobile E em websites Mas aqui O foco Dessa multiplataforma Que te dá Essas opções Justamente São os aplicativos Mobile Então às vezes Você monta um projeto Aqui que vai rodar Também em desktop Mas como você pode Aplicar E compilar Nas outras plataformas Pode ser que você Precise Ou queira utilizar Aplici Muito bem Aplici 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 Obrigado.